A gente desceu, mas não capotou É eu dirigindo, relaxa Tem cara aqui, tem cara aqui Onde? Onde? Sobe, sobe, sobe É só um, é só um, galera Tá emocionado Caramba, Driss tá emocionado Olha lá nos trailer, camisa vermelha Aqui, aqui, ó Tá no meio da gente aqui, ó, cuidado Filho da puta Ele roubou nosso carro Ah, tá Ele deitou 3, velho É, eu matei ele, eu matei ele, mas ele me deitou 3 Oh my god You son of a bitch Filho da puta, mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu Caralho, eu não acredito nisso, velho, sério Eu tava de pistolinho É sério que o cara deitou 3 Como que o cara entra no meio e deita 3 Não, e eu vi ele correndo, ele foi ligeiro, ele foi suicida, né, velho Sim Ô Driss, vamo lutear os cara aqui, tá tranquilo É, Driss, tá com você agora Caralho, vocês são burrão, mano Caralho Eu falei, eu gritei O cara aqui, o cara aqui, pô Que pariu, velho